Música Dá um pouco de movimento na perna para que não fique tão estático Oi gente, olha, não podia ser melhor né A estadia aqui na Ilha de Caras foi maravilhosa Pegamos aqui uns dias lindos Fazia uns dois anos que eu não vinha para cá Confesso que eu estava morrendo de saudades Eu estou super feliz, estou num momento da minha vida muito bom Comecei o ano de 2013 com os dois pés direitos Espero que o ano termine assim muito bem Música Gente, um super beijo Muito obrigada aqui, Ilha de Caras Foi tudo delicioso Música 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 Música